Qual o tamanho do obstáculo que está entre o que você deseja e aquilo que é o certo a fazer? Às vezes, são verdadeiras muralhas como essa, parecidas com as de um castelo. Você está entrando na cidade de Hebron, uma das mais antigas do planeta. Cidade cenográfica, palco das histórias do rei Davi. Para o rei que busca unificar Israel, uma dessas muralhas será seu interesse por mulheres. Davi vai se casar várias vezes, o que se revelará um erro. A princesa Maaca, por exemplo, vem de outro reino. Como é estrangeira, Maaca tem um jeito de se vestir diferente. Nitidamente, nós podemos ver que os trajes da Maaca têm mais detalhes, ela tem mais ousadia nos looks dela. Como vocês podem ver, ela já vem com os braços à mostra, ela tem fenda. Até fendas? Fendas. E atenção agora, a gente tem que fazer silêncio. Nós estamos passando na parte de trás de uma cidade cenográfica que está gravando uma cena de vez. Ó, dá até para ouvir o diretor pedindo silêncio. Então, só vocês vão ver, hein? Ação, vai lá! É hora de encontrar mais uma mulher que movimenta essa superprodução. A gente está nos corredores em que a edição da série é feita. E quem já se entregou para essa história percebeu. Todas as temporadas têm uma mesma narradora. Deixa eu reconhecer essa voz, né? É uma figura importante, mas ninguém sabe ao certo qual a relação entre ela e os outros personagens da trama. Essas narrações tão especiais acontecem em cena, com a atriz aparecendo, mas também fora de cena. Em salas como essa, todas isoladas do som, em que ela consegue trabalhar com tranquilidade e se entregar para o texto que está contando. Mas a gente pode interromper um pouquinho, vai. Ingrid, posso interromper um pouquinho? Esse mistério vai ter fim uma hora? Uma hora vai. Ainda tem alguma coisa aí para acontecer. A gente vai continuar mantendo um mistério. Vão surgir novas pistas agora para colocar o homem mais popular que já existe em Israel. Eu aprendo muito com a narradora. Aprendo demais. Mas eu acredito que em casa também as pessoas vão se transformando, vão trazendo reflexões para a sua vida pessoal. E é muito lindo de poder ver a arte de alguma forma exercendo essa função, né? Bom, já está tarde. É melhor eu ir antes que o rei desista de me ver hoje. A sensibilidade dessas mulheres ecoa por toda a série. O que mais me importa hoje, nesse momento da minha vida como realizador, é que a mensagem chegue nas pessoas. Que ela transpasse o vidro. É tocar as pessoas e se eu puder, transformar para melhor. Reis, a conquista. Vai ao ar de segunda a sexta, sempre às nove da noite.